olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 187 esse ponto ele é múltiplo de 11 apenas 11 tá então você vai fazer 11 mais 11 mais 11 até o final a primeira carreira 3 correntinhas para subir vou contar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas agora vou pular 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo 123 aqui na quarta vou fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 no seguinte 3 e aqui no seguinte quatro pontos altos agora eu vou repetir três correntinhas pulo 3 na quarta um ponto baixo três correntinhas pulo 3 na quarta faço um ponto alto e aqui no seguinte no último um ponto alto ok então aqui a segunda carreira eu vou fazer aqui ó uma duas três correntinhas e vir aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas correntinhas aqui onde tem as correntinhas eu faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo duas correntinhas aqui eu vou repetir meus quatro pontos altos faço um ponto alto para cada ponto aqui 2 2 3 e 4 então agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 2 2 correntinhas e aqui para terminar eu faço meus dois pontos altos bom então aqui a terceira carreira 3 correntinhas piro aqui no seguinte um ponto alto aqui aqui dentro do arquinho vou fazer aqui ó um ponto alto 2 3 4 5 6 7 pontos altos eu venho aqui no ponto alto e vou repetir os quatro pontos altos aqui no meu grupinho ok um ponto alto para cada pontinho eu venho diretamente aqui na argolinha e vou repetir o leque de sete pontos altos 1 e sete e aqui para terminar eu faço meus dois pontos altos um ponto alto para cada ponto com o que agora é só repetir a primeira carreira três correntinhas para subir piro aqui no ponto seguinte um ponto alto alto 1 ponto alto uma duas três correntinhas aqui no leque vou pular 123 aqui na quarta eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir o grupinho de quatro pontos altos 23 e 4 ok agora é só repetir novamente três correntinhas aqui no meio do leque no quarto ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu venho onde tem um ponto alto e vou repetir o ponto alto e aqui no último ponto eu faço o meu último ponto alto aqui também tá tá difícil viu então agora é só seguir fazendo esta carreira e as demais então se você gostou deixa minha joinha e até a próxima obrigada beijos tchau